bom dia pessoal então pessoal esse é meu vídeo de hoje tirando as cortinas para lavar vou tirar as cortinas desse quarto da sala eu vou ver tá gente talvez eu vou tirar o da sala também vamos lá tá aí eu peço a vocês né que se gostar do vídeo gente se inscreva comente compartilhe assista o vídeo todo tá e deixe seu joinha e vamos que vamos né minha gente então meu povo vou tirar essa cortina eu vou tirar essa cortina para lavar eu acho que está com um pouco de coelho está muito suja não tá olha a coelha né aí eu vou dar uma lavadinha que é bom né então e aí 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 já tem essa daqui né agora vou tirar do outro quarto também tá E aí 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 Pronto. 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 Tem que tomar cuidado né gente, quando está trepado em alguma coisa. Então gente, aí eu vou lavar essas aqui também. Pronto. 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 Então meu vídeo hoje vai ser esse tá gente. Só... É... Só tirando as... As cortinas dos quartos.